O primeiro ponto é que o uso de dados hoje é muito transversal. Não existe o uso de dados somente para marketing ou somente para a equipe comercial. As empresas têm utilizado dados para monitorar seus colaboradores, para melhorar seus benefícios, para ter mais agilidade, poder de inovação. Então, o ideal é que o uso de dados não fique constrito a uma única área e que isso seja sempre usado de forma universal. E a proteção de dados e privacidade já tem que ser observada sempre em todos os aspectos. Também é transversal. Então, para um profissional que está lidando com proteção de dados ou um profissional que está lidando com dados, com analytics, ele tem que ser um bom construidor de relacionamentos e ser sempre olhando para o contexto de forma holística para o uso de dados nas empresas. Existe um jargão que é utilizado no meio, que é ou você já sofreu um vazamento de dados e sabe, ou você não sabe que sofreu um vazamento de dados. Não existe alguém que nunca vai sofrer um vazamento de dados ou nunca vai sofrer um vazamento de dados. Então, esse é o primeiro ponto e é bem importante. Que tem relação com o segundo ponto, que é a governança. Eu falei agora há pouco aqui no evento um ponto importantíssimo, é a expectativa que o seu cliente tem em relação aos de dados. Então, os consumidores, em tese, eles entendem que vazar um dado por um ataque hacker, por uma falha, pode acontecer. O que eles não entendem é, por exemplo, uma empresa gigantesca, multimilionária, que tem um acesso a dados extremamente críticos, não endereça as questões de segurança devidamente. Então, uma falha simples que impacta dados muito críticos não é bem vista pelos consumidores. Agora, se é um ataque hacker que foi extremamente bem elaborado e que afetou dados não tão críticos, os consumidores têm consciência de que isso é uma coisa que pode acontecer. Então, esse alinhamento de expectativa com o seu consumidor, com o nível de segurança que você vai implementar na sua empresa, ele é extremamente importante. E para finalizar, dentro desse aspecto, a transparência. É sempre muito importante ser muito transparente com o seu cliente em relação à forma como você usa o dado. Não importa se você definiu que você vai vender esse dado para um terceiro, vai compartilhar com várias empresas para fazer marketing direcionado, para usar em call center. O ponto é, eu preciso ser transparente com o meu cliente em relação a isso. Não preciso falar para o meu cliente, olha, eu estou usando o seu dado e vou vender ele para terceiro. Tudo bem? Se o cliente estiver de acordo com isso, você alinhou a expectativa e foi transparente com ele. E esse é o verdadeiro ponto para se criar uma relação de confiança no uso de dados pessoais entre a sua empresa e o seu cliente.